Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma aula que é classificada como aula avulsa, tá bom? Aula de música avulsa. Nós vamos falar hoje sobre um compositor muito importante. O nome dele é Heitor Villalude, tá? Olha aqui, ó, tem uma foto dele aqui. Esse compositor, ele é brasileiro, ele nasceu no Rio de Janeiro e hoje nós vamos falar um pouco sobre ele e sobre as obras dele. Compositor, pra quem não sabe, é um homem que inventa músicas, que compõe músicas e compositora é uma mulher que compõe músicas, que inventa músicas. Vamos lá? Eu trouxe pra vocês um vídeo com essa moça explicando direitinho quem é o Heitor Villalude. Bora prestar atenção. Tem uma pessoa que foi muito apaixonada pelo som do trem, pelo som dos apitos do trem. Sabe quem é essa pessoa? Eu vou contar a história dela agora pra você. Essa pessoa foi um dos maiores compositores brasileiros. O seu nome é conhecido mundialmente. Eu estou falando do Heitor Villalobos e a gente vai conhecer agora a história dele. O menino Heitor, filho de Noêmia e Raul Villalobos, nasceu no dia 5 de março de 1887, no Rio de Janeiro. Naquele tempo, a cidade era a capital do império. Ela era o centro cultural do Brasil e muito moderna para a época. O pai de Heitor trabalhava na Biblioteca Nacional, mas também era compositor e músico amador. Você sabe o que é um músico amador? Existe o músico profissional, que é aquela pessoa que estuda bastante e trabalha e vive de música. O músico amador, ele tem a música mais como um hobby, como uma diversão. Ele não vive daquilo, mas nem por isso ele deixa de estudar, hein? O pai de Heitor tocava violoncelo e clarineta. Desde bebê, Heitor dormia embalado por suaves notas e tão logo abria os olhos pela manhã, já buscava de onde vinham os sons que ouvia. Dos pássaros, dos pássaros, dos grilhinhos, do vento batendo nas folhas das árvores. Heitor crescia imitando os barulhos que ouvia, da chuva no chão, do rio, do bonde e do seu coração. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Pai, que barulhinho é esse? É do trem lá longe, avisando que está chegando, respondia o seu pai. Heitor se apaixonou pelos apitos dos trens. Enquanto brincava no quintal com seus irmãos, fazia Tum-tum, tum-tum. Faz aí você o som do apito do trem. Deixa eu ver. Tum-tum. Não demorou muito para que a família apelidasse o pequeno Heitor de Tum-tum. Ele era um menino esperto, apaixonado pela vida, pela natureza e pelas coisas bonitas do nosso país. Os pais de Heitor adoravam receber amigos para concertos. Concertos são pequenas apresentações. Todas as noites, as pessoas que passavam pelo bairro de Laranjeiras paravam maravilhadas em frente às janelas da família Vila-Lobos, para ouvir as doces melodias. E o garoto ficava escondidinho no vão da escada, muito feliz ao apreciar cada nota. Aos seis anos, Heitor começou a ter aulas de música com seu pai. Como ele era ainda muito pequeno, o pai adaptou uma pequena viola para que ele aprendesse a tocar violoncelo. Isso mesmo. Ele pegou um instrumento e transformou em outro instrumento. Com apenas algumas aulas, Heitor, que tinha um ouvido danado de bom, já começou a improvisar melodias inspiradas nas cantigas de roda. Um dos passatempos preferidos de Heitor era ir com o pai até a casa dos amigos. Numa dessas reuniões, o garoto encantou-se com a música nordestina dos Cantadores e Ceresteiros. Ele tinha oito anos quando um dia, na casa da tia Fifina, ele ouviu as composições de Johann Sebastian Bach. Esse também é um grande músico que a gente ainda vai falar sobre ele. E se apaixonou pela obra do importante músico alemão. O pai de Heitor morreu quando ele tinha apenas 12 anos. E para ganhar um dinheirinho e ajudar com as despesas da casa, ele passou a tocar violoncelo em teatros, cafés e bailes. Heitor gostou tanto que aprendeu a tocar violão sozinho. Só que ele tinha que fazer isso escondido, porque sua mãe não queria que se dedicasse tanto à música. Dona Noemi queria que o filho estudasse para ser médico. E você também está proibido de chegar perto do piano, dizia ela bem brava. Mais tarde, com o nome de Heitor Villa-Lobos, ele se tornou o maior compositor brasileiro. Famoso por unir músicas com sons naturais e pelas Bachianas brasileiras. Ele criou cerca de mil obras, entre cirandas, choros, sinfonias, música de câmara, óperas e outros gêneros musicais. E sabe o que ele fez? Ele compôs uma música que faz com que todos os instrumentos de uma orquestra imitem o som de um trem. Isso mesmo! Você duvida? Escuta só! Aí eu coloquei aqui, pessoal, o vídeo do trenzinho do Caipira, que é a música que ele inventou, que os instrumentos da orquestra imitavam o som de um trem. Presta atenção, é uma música só tocada, ninguém canta, porém, a gente observa que ele quis transformar os instrumentos com sons de trem. Olha lá! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL